Música 4, 3, 2, 1 Caiu o verde, tá na pista Vai ter que ver o verde do Tá na pista Música 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 Agradecendo a sua audiência Chando o poder de assistir Eu vejo esse raro do Naga Acompanhado do Fábio Rosário No Malczem Eu vou começar e eu abri meu amigo Eu vou começar Eu vou começar A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Seara fazendo a presa da linha de chegada, Paulinho. Mas o Paulo aqui ainda ficou, encontrou, encontrou, chegou aqui no planeta. De sombra, acima do Paulinho. Vale e sombra, o Paulo aqui. A gente tem que acompanhar, que essa aí vai da boa, a gente tem que acompanhar. A gente tem que acompanhar, que ela tem que acompanhar, que ela tem que acompanhar, que ela tem que acompanhar. Agora, uma sequência nacional livre, e depois da linha. A Chihara, que ciente, do Tableto Aterio, tem um padrão aqui. Quando eu vi a outra pessoa, a Chihara chegando aqui, não se enganou, mas não tem que acompanhar. Olha o que é a fila do Paulo. Olha o que é a fila do Paulo. A gente tem que acompanhar, que é a fila do Paulinho. A gente tem que acompanhar, pessoal. A gente tem que acompanhar, que é a fila do Paulo. A gente tem que acompanhar, que é a fila do Paulo. A gente tem que acompanhar, que é aquele carro, que é a fila do Paulo. Se inscreva no canal.